Vereador, nós temos também uma outra questão que é o que estava, está sendo cogitado aí, está sendo comentado, uma iniciativa da Câmara de passar, que os vereadores venham a receber o décimo terceiro salário. Então a primeira coisa que eu pergunto é como isso é possível se o vereador não recebe salário, recebe subsídio. Exato. E aí, como é que é essa questão? Não recebe um salário, mas recebe o décimo terceiro? É uma boa pergunta. Bom, vou tentar resumir para você, não é um assunto que eu tenho acompanhado muito de perto, até porque, eu já adianto, eu sou contrário a essa proposta. Inclusive, antes de entrar no assunto propriamente, eu fui um dos que encabeçou um projeto que ainda está em estudo e vai tramitar na casa, para que a gente repensasse esse valor do subsídio, repensasse no sentido de diminui-lo. E a proposta que eu fiz, e foi assinada por alguns vereadores e deve tramitar no futuro próximo, é de, uma vez que houve aquele grande tumulto, digamos assim, em torno do número de 10 vereadores, 17 vereadores, a proposta foi de dividir o subsídio de 10 vereadores para os 17. Essa é, a grosso modo, a proposta que eu encabecei, alguns outros vereadores assinaram comigo e vai tramitar na casa. Então, uma vez que eu proponho isso, eu me sinto, obviamente, totalmente contrário agora a aumentar por um outro lado. Um aumento do subsídio através de 13º, um terço de férias, enfim. Então, eu não assinei esse projeto, sou contrário. Mas o que aconteceu até o momento é o seguinte, existem alguns vereadores interessados nessa proposta e o jurídico já fez um estudo preliminar. Na sessão ordinária de duas semanas atrás, se não me falha a memória, o jurídico apresentou um parecer prévio, demonstrando que é algo legal. É algo legal. Já existe jurisprudência para isso. Eu me recordo até de uma visita que nós fizemos em Varginha, onde o assunto era outro, o assunto era tratado a Copaz e tudo mais, com várias câmaras de vereadores. E lá, acabou entrando nesse assunto, a pessoa que presidia ali a reunião fez uma pergunta aos vereadores presentes. Quais os municípios dali, que estavam ali representados, que tinham 13º? A grande maioria levantou a mão. Ou seja, é algo que já tem jurisprudência e, portanto, os municípios por aí afora já estão emplacando, digamos assim, essa ideia de 13º e um terço de férias. Então, uma vez que vários municípios mineiros e no Brasil afora estão indo para esse caminho, o município de Itajubá começa a discutir esse assunto. Eu penso, já disse que sou contrário, e um sentimento meu particular é de que não haverá maioria na Câmara de Itajubá para que esse projeto passe. Esse é o meu sentimento pessoal. Mas existe uma base na Constituição para que esse 13º venha a ser pago. Eu não saberia te dizer exatamente, como eu disse, eu não aprofundei no assunto. Eu não sei exatamente qual é a legislação que dá. Há uma base na Constituição, porque senão ninguém ia tentar fazer essa loucura. Aí fica na questão entre o que é constitucional e o que é moral. Nesses tempos que nós estamos vivendo aí, de tentar corrigir o país, tentar diminuir a questão de custos, de gastos públicos, etc., as pessoas saírem, arrumarem esse caminho paralelo aí para poder receber um pouco mais. Isso aí vai entrar ainda em votação para ver se vai ao plenário da Câmara. Exato. Na verdade não entrou ainda, não foi protocolado o projeto. A partir do protocolo do projeto, aí ele desce para as comissões, para todo o debate, enfim, e depois vai para o plenário para a votação. Então, assim, ele não entrou ainda. O que existe nesse momento são conversas para a assinatura desse possível projeto. Houve, então, um estudo preliminar apontando a legalidade, como foi dito, mas o projeto não, a grosso modo, posso dizer que ele não existe ainda. Não foi protocolado na casa. Eu acredito que só será protocolado se um grupo bom de vereadores aderir e assinar o projeto. E se a sociedade também não se manifestar, né? Exato. Deixar acontecer. Meu caro, professor Carlos Molina, foi um grande prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado por essa entrevista. O prazer foi todo meu. Eu quero agradecer e me colocar à disposição para outros momentos que houver questionamentos. Estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau.